Música Muito bem amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e o programa de hoje começa falando do Leão. Não aquele ex-goleiro do Palmeiras, da seleção brasileira de 70, não. Estou falando do imposto de renda. E todo ano eu tenho a honra e a satisfação de receber no programa meu grande amigo, meu contador também, Zoilo de Souza Assis Júnior, da Atlanta Contábil. Empresa que só tem 68 anos de tradição em Santo André e no ABC. Júnior, obrigado por comparecer mais uma vez ao programa. Joaquim, eu que agradeço a oportunidade de estar tentando esclarecer aí os internautas, quem participa do teu programa, um pouco do Imposto de Renda 2020, e que traz algumas novidades, né? Pois é, é isso que a gente quer saber. É, e vamos destacar talvez a primeira novidade, é o seguinte, até o ano passado, a declaração do ano de 2019, quem tinha empregada doméstica, ou quem tem empregada doméstica, poderia deduzir parte daquela contribuição da Previdência, você poderia deduzir no seu Imposto de Renda. Nessa declaração já não pode mais, porque a lei permitia até o ano anterior, ou no base de 2019, 2020, que é a declaração de cozinhar nesse ano, já não é permitido mais fazer essa dedução. Certo. É importante também dizer que CPF de dependente todos têm que ter. Inclusive recém-nascido. Exatamente. O recém-nascido... Acabou de nascer, fez a cedão de nascimento, faz o CPF. Exatamente, então aquele seu dependente, caso não tenha o CPF, vá buscar o CPF, porque é importante essa informação, é fundamental para você poder usar a dedução do dependente, ter o CPF. Certo. Vamos já dar aquelas informações de... Esse ano são 32 milhões de contribuintes. 32 milhões. 32 milhões. 3 milhões a mais do que o ano anterior. Mas por que, Joaquim? Porque há cinco anos que a tabela do Imposto de Renda não é corrigida. Certo. Então as pessoas ganham, acabam ganhando mais, por dissídio, por uma série de motivos. Então mais 3 milhões de contribuintes entraram na mira do... 10% a mais. 10% a mais. Em que pese o fato de a gente viver uma época de desemprego, tudo isso... Exatamente. Está crescendo o número de contribuintes porque não corrija... Exato. E teve uma matéria outro dia no jornal dizendo que quem tinha emprego há dois anos atrás permanece empregado, quer dizer, tem informações de que essas pessoas aumentando a sua renda, até por dissídio, acabam entrando no foco do leão. Certo. São mais essas pessoas. E quem que deve declarar? Sempre importante a gente informar isso, né? Quem deve declarar? São aquelas pessoas que têm rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. O que se a gente for ver é bem pouco, né? É bem pouco. Mas então quem tem essa renda anual tributável de R$ 28.000,00 tem que fazer a declaração. Quem tem rendimento isento de R$ 40.000,00, acima de R$ 40.000,00. Mesmo sendo isento tem que declarar? Mesmo sendo esse rendimento sendo isento, por exemplo, um rendimento de poupança, por exemplo, de aplicação financeira de rendimento isento, tem que declarar. Quem tem um patrimônio acima de R$ 300.000,00, o que é patrimônio? A casa, o carro, as contas bancárias, acima de R$ 300.000,00, tem que declarar. Quem tem atividade rural cujo rendimento foi superior a R$ 142.000,00, tem que fazer a declaração de posseira também. Quem passou a ser residente do Brasil em 31 de dezembro de 2019, tem que também fazer a declaração de imposto de renda. Quem operou em Bolsa? O simples fato de você comprar uma ação em Bolsa hoje, você também precisa... Comprou uma ação, já tem que declarar. Comprou uma ação, você também tem que declarar imposto de renda. E quem teve operações de ganho de capital, que basicamente o ganho de capital, você tem ganho de capital sobre bens imóveis, e sobre participações societárias. O ganho de capital, o que é? Você comprou um imóvel por um valor que declarou um imposto de renda, quando você vende, se esse valor for superior ao valor de venda, tem um programinha da receita e você oferece a tributação. Então, se você teve essa operação de ganho de capital... Vai ter que pagar imposto sobre isso. Vai ter que pagar. E quem usou uma isenção, que é uma famosa isenção seguinte, eu tinha um bem residencial, vendi-se bem para comprar um outro bem residencial. Não importando o valor, você tem também isenção de imposto de renda, se você fez essa operação. Eu comprei, vendi um imóvel e apurei um ganho. Tem que declarar imposto de renda. Ou, eu tinha um imóvel residencial, vendi e comprei um outro imóvel residencial. Existe uma isenção da lei, mas que também te obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Então, esse é o grupo e... Esse que dá uns 32 milhões aí dele. Exatamente. E não importa em qual você se encaixe. Quer dizer, basta um caso você se encaixar, você já tem que fazer um imposto de renda. Digamos, você tinha um patrimônio de 300 mil reais no ano específico e esse ano, em 2009, você vai verificar que, coincidentemente, a sua conta lá do banco em 31 de dezembro passou a ter mil reais. 301 mil reais, tem que fazer um imposto de renda. Então, precisa ficar muito atento nisso, porque a gente conhece vários casos que as pessoas ficam sendo chamadas pelo físico para prestar o imposto de renda e tem uma multa pela não entrega de declaração, pouco mais de 200 reais, quando você deixa de entregar o imposto de renda. Você falou de multa, é até bom falar disso, de obedecer o prazo, que é 30 de abril. O prazo é 30 de abril. E não vamos deixar para os últimos momentos, porque em que pese os programas estejam bastante avançados, a tecnologia cresceu muito, não tem mais aquele negócio do sistema cair, não aconteceu isso no ano passado, de chegar meia-noite do dia 30, o pessoal que deixa para entregar, faltando dois minutos. É bom entregar até antes, porque, primeiro, você foge dessa multa. Segundo, você tem a possibilidade de fazer uma declaração retificadora, se você descobrir que cometeu algum erro. É possível isso. E é melhor retificar do que atrasado. E a maior vantagem hoje, para você que tem imposto de renda, restituir, até o ano passado eram sete lotes de restituição, esse ano passaram para cinco lotes. Então, começa em maio a primeira restituição. Então, se entregar o imposto o mais cedo possível, a receita também devolve o mais cedo possível. E os velhinhos, assim como eu, também recebem antes, tem esse negócio? Também, e também tem essa possibilidade também. Lembrar que existem dois modelos, o modelo simplificado e o modelo completo, e que o modelo completo tem limite de dedução, porque o pessoal também deve estar acostumado. Então, se você tem, então, dependente, cada dependente, você pode deduzir a fortuna de R$ 2.275. Seria ótimo se gastasse só R$ 2.000 por ano com dependente. Exatamente. Se você tem um filho, você ou um filho seu estudando, R$ 3.500, mais ou menos, de dedução, lembrando que as despesas médicas, essas não têm limite. Desde que você guarde o comprovante dessas despesas que o físico costuma verificar quando esses gastos são acima de R$ 50.000. Então, já aconselho quem for fazer a declaração de imposto de renda completa e tiver gastos médicos acima de R$ 50.000, guardar os comprovantes. O plano de saúde também. O plano de saúde também está dentro. Bom, acho que da novidade que a gente podia lembrar é o seguinte, para você que faz o seu imposto de renda, tem uma renda só, o meu imposto de renda é mais fácil. O programa esse ano está muito mais informativo. quando você abre a primeira tela e já informa o que mudou do programa do ano anterior, ele está bem fácil nessa parte. Ele também te informa, se você deve optar pelo simplificado. Automaticamente, você fazendo o lançamento do imposto, das suas rendas e abatimentos, na coluna da esquerda, ele já fala, em tempo real, ele já informa qual que é a melhor opção. O que interessa é pagar menos imposto ou restituir mais. Com certeza. Talvez, acho um lembrete importante também o seguinte, o pessoal sempre pergunta, tem uma informação lá de matrícula de imóvel e renavan que, por enquanto, está opcional essa informação. É opcional. É opcional. O que ficou obrigado é o seguinte, é uma coisa até interessante. Se você, na sua declaração de imposto de renda, declara um dependente, e esse dependente tiver conta em banco, você vai verificar no programa que você vai ter que informar se aquela conta é do titular ou do dependente. E vai ter que informar qual que é o código do banco e qual o banco. Certo. Com o CNPJ também. Com o saldo também da conta? Não, exatamente. Então, eu faço com a minha esposa, com a minha dependente, eu tenho a conta dela e a minha conta. Na conta dela, eu preciso informar que a dependente tem a conta no banco X com aquele saldo que vai declarar e informar qual é o dependente ou o titular. Então, eles estão agora abrindo essa informação também importante para quem faz declaração em conjunto usando o dependente. E o dependente tem até, por enquanto, o banco. Mas no futuro, provavelmente, quem tiver o bem também vai ter que informar também se aquele bem é do dependente ou não. Por enquanto, são as suas contas bancárias. E lembrar também que os rendimentos do dependente têm que ser declarados, porque às vezes a pessoa esquece, né? Boa lembrança. Chega, declara o seu, declara o dependente e o dependente tem o rendimento. Não declarou, aí a malha filha pega. Exatamente. Às vezes a pessoa acaba esquecendo que o filho fez o estágio em alguma empresa, alguma coisa assim. Inclui o filho, porque o filho está estudando na faculdade até 24 anos, ele pode usar também essa informação da escola. Esquece que o filho fez o estágio, esse estágio é remunerado e tem informação para pagar. Legal. Por que a gente está aqui no programa, Joaquim? Para avisar os contribuintes, o seguinte, procure o seu contador quando você tiver operações mais complexas. O que são operações mais complexas? Operar em bolsa é uma operação complexa, porque você pode ter apurado um ganho e você nem pagou imposto, esse imposto deveria ter sido pago lá atrás. Se você declara carne e leão, que é aquele profissional médico, dentista, que faz os recibos para o seu cliente particular, é importante procurar o seu contador, porque no ano anterior deveria ter recolhido o imposto mês a mês. E se você apurou o ganho de capital numa operação de venda, muitas vezes a gente é surpreendido porque o corretor esquece de informar para o vendedor do imóvel que ele poderá ter um imposto a pagar. Muitas vezes, estou fazendo imposto de renda lá no escritório, vendi a casa em 2019, mas você tem um imposto para pagar lá atrás com multa e juros. Então, para esses casos que ele fugiu da regra geral, procure sempre o seu contador que ele vai estar apto a te atender. Ótimo. Tem algo que a gente fala todo ano, mas eu acho que é importantíssimo a gente reprisar, porque eu faço questão de contribuir. A gente tem em Santo André a Ferraza, que é a Federação das Entidades Assistenciais, e muitas vezes o contribuinte fala assim, pô, mas eu pago tanto imposto. E não percebe que uma parte desse imposto você pode destinar a entidades, entidades sérias. Eu tive até poucas semanas aí com a minha amiga Inezita Ouada, que é a presidente da FEASA, faz um trabalho de benemerência fantástico. Como é que o cidadão faz, mesmo tendo direito a restituir, tendo imposto a pagar, para destinar parte do seu imposto, aquele imposto que iria para o governo e que muitas vezes ele não sabe se o governo usa direito ou não. Se ele pode destinar para essas entidades, como é que é feito isso? Então, essa daí é realmente a parte mais importante de você declarar o seu imposto de renda, poder realmente destinar parte do seu imposto de renda para uma entidade séria, como você falou. Hoje, por exemplo, no total você pode destinar 6%. 6%. Esse 6% você pode... E essa é o imposto devido, não é do imposto final. É o imposto devido. Devido. Então, do imposto devido você pode calcular 6%. Algumas pessoas fazem isso. Pega o imposto de renda anterior, de janeiro a dezembro do ano anterior, já faz a doação. Então, você pode fazer 6% daquele cálculo que você fez, o seu imposto devido do ano anterior, que deve, na maioria das vezes, deve bater. Então, a pessoa já pode ter feito isso. Se não deu tempo de fazer isso, agora no imposto de renda, ela pode fazer o seguinte, ela pode destinar 3% desse imposto devido para o FUNCAD, que é o fundo das crianças. E pode destinar mais 3% para o fundo dos velhos, que é um fundo novo, que foi criado agora. Então, você tem 6% do seu imposto devido que você pode destinar. Basicamente, tem a pessoa que declara o imposto de renda completa. Então, é essa também. O simplificado não pode fazer isso. Na declaração completa, existe a aba para a destinação dos fundos. Nesse fundo, você vai escolher qual é a cidade que você vai destinar o fundo. Você pode, eventualmente, você faz o seu imposto de renda e destina para um fundo de São Paulo, de Santo André, de São Bernardo, enfim. Mesmo morando em outra cidade, você pode escolher a cidade. Exatamente. Ah, eu conheci uma entidade em Atibaia que funciona muito bem. Então, você pode, no programa de imposto de renda, nessa aba, você vai falar qual é a cidade que você vai colocar, porque você vai destinar para um fundo nacional, estadual ou municipal. Então, municipal, vai aparecer lá Santo André e o CNPJ e já sai o DAF pronto. Você já bota o CNPJ da entidade que você vai... Não, não, você vai fazer do fundo. Do fundo, tá. Depois existe uma correspondência, que é isso que é mais importante falar, e depois eu deixo com você o modelo, a gente pode divulgar, o modelo para você fazer a destinação. Então, você faz o recolhimento, faz a carta de destinação e leva para a entidade que você quer que seja destinar. Por exemplo, você falou da FEASA. Então, você recolheu o DARF da destinação do fundo, faz a carta, leva para a FEASA e a FEASA vai lá buscar esse fundo dentro do fundo. Tá certo? Com certeza o seu dinheiro vai ser muito melhor a utilizar. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Exatamente. Mais alguma coisa, Júnior Presidente? Eu acho que o mais importante é isso, viu, Joaquim? Olha... Qualquer novidade... Muita orientação boa. Olha, se tiver alguma dúvida, pode escrever para o meu e-mail, joaquimalesce.com.br. Tenho certeza de que o Júnior... Nem consultei ele, mas tenho certeza... Não, com certeza. Vai responder com o maior prazer. Com certeza. E aí a gente vai publicar também no site www.abcdreal.com.br. É BCD Real, não tem fake, não. É real, tudo é real ali. Então, eu encaminho para o Júnior, ele responde, a gente publica lá, fala no programa, porque a gente tem até 30 de abril, para orientar você, contribuinte. Júnior, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo trabalho que a Atlanta faz, porque a Atlanta Contábil, vocês vêm, toda semana tem a Atlanta Contábil aparecendo no programa, porque realmente, eu conheço, eu chamo ele de Júnior, porque eu tenho a honra, essa situação, de conhecer e conviver há muitos anos também com o doutor Zônio de Sousa Cis. Como é que ele está, está bem? Está ótimo, graças a Deus. Está com 90... 93 anos. 93. Que fera da contabilidade e do direito. Da Atlanta Contábil. Obrigado, Júnior, até a próxima. Prazer, foi meu, Joaquim, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essas orientações. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. O estande do prédio mais moderno e inovador do Tatuapé já está aberto. A Patriani convida você para conhecer o Platina Patriani. O Platina Patriani tem uma excelente área de lazer. Em piscina, com deck molhado, ducha e solário. Churrasqueira externa com forno elétrico de pizza, geladeira, chopeira e bancada em granito. Salão de festas gourmet com decoração sofisticada e espaço fitness completo, todo equipado. Os apartamentos da Patriani têm inúmeros diferenciais que valorizam ainda mais o projeto. Vem comigo conferir de perto. A varanda gourmet é entregue nivelada com a sala. Se você quiser, ainda pode remover a testeira, integrando totalmente os ambientes. A varanda gourmet já entregue com churrasqueira completa. Tem grelhas, espetos, ventoinha. Aposto que você já está se imaginando fazendo aquele churrasquinho de final de semana com seus amigos, né? As salas e os quartos já vêm com ponto para a instalação do ar-condicionado. Com toda a infraestrutura pronta. O super diferencial da Patriani. A área de serviço é separada da cozinha e ambas contam com janela, favorecendo a iluminação e ventilação natural. E falando em iluminação e ventilação natural, as janelas da suíte são maiores que o tamanho padrão do mercado, melhorando ainda mais o ambiente. São tantos os diferenciais que a Patriani oferece. Vem conhecer de perto o Platina Patriani e tomar um café com a gente. Estamos na Rua Platina, número 151, a duas quadras do Shopping Metrô Tatuapé. Vem! E agora a gente vai falar de ar-condicionado. De máquinas de uma forma geral, mas com um grande especialista. Porque eu tenho a honra e a satisfação de receber nos nossos estúdios o Edson Alves, que é presidente da Star Center de Santo André e agora presidente da Esmaquina Brasil. Edson, muito obrigado pela gentileza de atender o convite e comparecer ao programa. Joaquim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e estar falando um pouquinho sobre o nosso setor. Legal. Bom, hoje nós vamos falar mais de Esmaquina Brasil, que você acabou de assumir a presidência, né? Exato. Conta, eu andei pesquisando, eu sei que eu já compareci lá em entrega de premiações, estava até brincando que eles te elegeram presidente, porque você todo ano ganha prêmio, então precisa ficar na presidência. Porque desde 2005, é isso? É, desde 2005, todos os anos a gente acabou sendo, a Star Center foi contemplada com uma das premiações de obra do ano. Pelo trabalho fantástico que vocês fazem. Mas, o que é a Esmaquina? Eu sei que ela começou há mais de 70 anos lá na Virgínia, né? E vocês são um braço desse setor aqui no Brasil, como é que é isso? É, exato. A Esmaquina completa 75 anos. 75? Isso, ela nasceu na Virgínia. E aqui no Brasil, ela fez 30 anos em outubro, agora do ano passado. A ideia de trazer foi dos empresários do setor, na época, 30 anos atrás, que queria, tinha como intenção, trazer para o Brasil o que tinha de melhor em tecnologia no mundo. E a Esmaquina, como ela tem o braço dela, é fazer toda a documentação técnica e permear tudo o que precisa, que é a parte de qualidade de sistemas para a climatização e ar-condicionado, eles foram buscar para ser uma filial aqui no Brasil da entidade. Então, a Esmaquina, ela nasceu com o intuito de criar a documentação técnica e normas para o mercado de climatização e ar-condicionado. Na montagem e fabricação de dutos, quais são as normas, o que rege isso, como é que você monta. E a mesma coisa para tudo que é questão de metal, na parte industrial. E como ela está sempre regendo normas, as normas dela é reconhecida nos Estados Unidos como norma tecnicamente. E isso a gente traz para o Brasil, que complementando as normas da BNT, faz com que as empresas que são credenciadas a Esmaquina se destaquem como as empresas diferenciadas do setor. Dá para a gente traduzir, desculpa interromper, mais ou menos assim, tem uma tradução do nome Esmaquina, porque o nome é em inglês, mas é uma associação das empresas de metal e ar-condicionado? Isso, é uma associação das empresas de metal e ar-condicionado. Certo. É isso mesmo. E hoje no Brasil tem quantas empresas associadas? Como a Esmaquina Brasil, ela só coloca as empresas que têm qualificação técnica de engenharia, Ficri Paísa hoje nós somos 11 empresas só. 11 empresas. É. Mas são grandes empresas. São as empresas de grande porte e que realmente conseguem ter qualidade e fornecer os produtos de engenharia que o mercado precisa para as obras de grande porte. Certo. Além disso, aqui a gente também tem como objetivo treinar os profissionais do setor. Então existe o programa Esmaquina de Educação Continuada. Esse programa é reconhecido como um dos melhores cursos na área de sistema de climatização, que ele envolve desde cálculos de carga térmica, aí informações para quem vai fazer o projeto, treina, a pessoa sai apta a fazer os projetos de climatização. Isso é um programa de um ano, já foram treinados, já foi entregue o título para mais de 700 pessoas. Semana retrasada começou a nova turma com 60 pessoas aqui em São Paulo. E isso anualmente a gente vai remodelando, vai ajustando o assunto. Além do programa Esmaquina, a gente também tem a questão da premiação Esmaquina, que acontece uma vez por ano, que tem por objetivo premiar as melhores obras do mercado. A premiação não é restrita aos instaladores Esmaquina. Ele pode também pegar instaladores que são credenciados com a Abrava, que é a Associação Brasileira de Refrigeração e Ar-Condicionado, que também pode participar e escrever a sua obra para ganhar a premiação. E aí é feita uma votação e nessa votação é escolhida as quatro, cinco, dependendo do ano, foram até oito obras que tenham condições técnicas para se ganhar um prêmio de obra do ano como obra de qualificação, boa qualidade, que tenha inovação tecnológica e que traga um benefício para o mercado, como redução de custo de consumo energético e por aí vai. Quer dizer, a responsabilidade do setor é imensa, por vários aspectos. Você citou esse curso, que é a qualificação de uma mão de obra especial, que é altamente qualificada mesmo, né? A responsabilidade socioambiental que essas onze empresas que você representa aí na Esmaquina, elas têm com a sociedade de uma forma geral, porque quando você imagina ar-condicionado de grandes edifícios, como aqueles nos quais você já instalou, os equipamentos, os teus associados também, eu sempre falo, porque eu tenho uma honra e um orgulho de falar, pô, tem uma imprensa de Santo André que fez o ar-condicionado do Museu do Futebol, do Museu da Língua Portuguesa, do Edifício Senado, de várias, do Santander, aquele prédio que a gente passa na Marginal, ali, Pinheiros, e fica babando, e ganhou o prêmio, né, também, internacional. A preocupação de vocês, quando você fala em redução de custos, porque isso tem tudo a ver com a economia do país e com a economia internacional, com a qualidade de vida das pessoas, porque quando você desenvolve um ar-condicionado de uma qualidade melhor, que garante que as pessoas não vão sair de um edifício contaminado, uma época dessa que a gente fala tanto em coronavírus, essa coisa toda, a responsabilidade do setor é imensa, né? Sim, é muito grande, Joaquim, porque quando a gente fala em climatização, ar-condicionado, ainda mais em grandes prédios, você também, o mais importante é a gente levar a qualidade de ar para o usuário, além do conforto térmico, é lógico, mas a qualidade do ar passa por sistemas de filtragem, que você tem que mandar um ar que não é poluído para dentro, e aí isso na área de conforto. Quando você vai para o hospital, aí a coisa cresce, porque você vai fazer sistema que tem que estar com purificação de ar para centro cirúrgico, que são sistemas diferenciados, para áreas que você pode, áreas críticas, né? Áreas de isolamento, que você tem que ter pressão negativa, e depois filtrar esse ar, que é um ar que alguém está contaminado, joga para fora, você tem que tratar ele para jogar esse ar para fora, sem nenhum problema para a população, então, enfim, você tem uma engenharia embarcada nisso, muito grande, para que a coisa aconteça e tenha o benefício do ser humano. Agora, imaginam que, ao assumir, você traçou uma série de metas, né? Sim. Delas aí, quais você destaca aí, né? É, na verdade, uma das nossas metas é transformar o material que a gente tem no programa Esmaquina continuado em livro, porque hoje, como o curso é feito só em São Paulo, a gente tem uma como meta, em três ou quatro anos, transformar isso num curso digital, que a pessoa a longa distância pode estar fazendo também, para a gente poder disseminar mais a parte de treinamento para o Brasil inteiro. Esse é um dos nossos objetivos. Outro objetivo é a gente trazer o que tem de mais moderno para o mercado, traduzir todas as normas técnicas americanas, para mais empresas terem conhecimento do que se tem que fazer numa boa política e qualidade de execução de uma boa obra, né? Nós vamos também fazer um trabalho de levar os instaladores Esmaquina para fazer uma jovem venta com os instaladores americanos, conhecer as instaladoras, conhecer obras executadas e vice-versa. Eles virem para cá também verificar, porque tem uma qualificação muito boa. As obras executadas no Brasil, eu digo que eu já fui ver algumas obras fora, não deixa nada a desejar a uma obra executada nos Estados Unidos. Em muitos casos, o que nós entregamos aqui é melhor do que o que é entregue lá. Então, a gente tem muita coisa para a gente trocar com eles também. Nós vamos ampliar também a rede de credenciados, que hoje, se você pegar as empresas, elas estão mais no eixo Rio-São Paulo, e a ideia é colocar também os principais instaladores dos outros estados do Brasil. Então, esse número de 11, ele deve chegar a 20, 22 empresas, agregando as empresas que também têm qualificação técnica e estão fora do estado. E aí, criar, a gente está pensando em criar também o Canal Smáquina, onde nós vamos estar levando para o público, todo mês, algum produto ou uma inovação tecnológica, que aí você consegue distribuir isso para o Brasil inteiro. Legal, quer dizer, tem toda uma gama de... Quanto tempo de mandato? O mandato é de dois anos. Vai ter que ser reeleito. Eu acho que dois anos está bom, aí tem alguém que entra com pensamento novo. Agora, você falou de expandir para o resto do Brasil, tem instalações, hoje está centrado no eixo Rio-São Paulo, né? Tem espaço para isso, para esse crescimento? E, pelo que eu entendi, tem espaço também para as nossas empresas aqui prestarem esse tipo de serviço fora do Brasil, né? Ah, com certeza. Já está acontecendo isso? Ainda não. Agora é o volume de trabalho que tem, porque você tem, dependendo dos países, né? Por exemplo, a SMAC é a única entidade fora dos Estados Unidos, aqui é a América do Sul. Então, a gente distribui isso aqui já para os países aqui latinos, já tem uma grande força. E isso é uma ideia também da gente começar a fazer esse trabalho. E, de repente, as historiadoras daqui começarem a fazer o trabalho nos países que a gente tem ao nosso redor, do Mercosul. E, com certeza, as nossas empresas aqui têm qualificação técnica muito grande para fazer tanto aqui ou como prestar obra nos Estados Unidos. A nossa engenharia é muito boa. Legal. Edson, não sei se tem mais alguma coisa que você quer acrescentar. Eu acho que é isso. Que a SMAC está bem servida de presidente. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Numa próxima entrevista, nós vamos falar da Star Center. Ok. Porque eu tenho a honra e satisfação de conhecer a Star Center há alguns anos, né? Acompanhando. Você estava falando até do trabalho do Mercosul. Eu lembro de quando a gente ainda fazia a TV Star Center, né? Que teve uma repercussão legal de ter entrevistado um fornecedor teu que tinha instalado o ar-condicionado no metrô de Buenos Aires. Sim, exato. Ali da Interlagos, alguma coisa. Sim, exato. Você vê que eu não esqueci disso aí. E me impressionou muito a qualidade do trabalho daquela empresa e das outras que trabalham, as parceiras aí com vocês. Ok. Obrigado pela entrevista. Sucesso lá na SMAC. Eu que agradeço a oportunidade e sucesso pra você no seu programa. Tá ótimo. Edson Alves, presidente da SMAC na Brasil e da Star Center Soluções, conversou com você. O cara nasceu em 1452, viveu até 1519. Ou seja, Cabral ainda nem pensava em descobrir o Brasil. Cristóvão Colombo não imaginava ser o desbravador da América. Mas ele já era o desbravador do corpo humano. A gente tá falando de Leonardo da Vinci. Aí vocês vão perguntar o que tem a ver com o bloco de saúde do homem. Tem muito a ver. Até porque o professor doutor Marcos Tobias Machado também é um apaixonado por Da Vinci, assim como eu. E Da Vinci é, com certeza, um dos maiores, se não o maior gênio da história da humanidade. Professor doutor Marcos Tobias Machado, muito obrigado por me receber mais uma vez aqui no Ouroprocto. É isso mesmo? Bom dia a todos. Hoje é um grande prazer poder falar um pouco de arte com você, que também é uma pessoa que gosta, que admira. Um apreciador, pelo menos. Apreciador, é. Nós somos apreciadores da arte e da ciência. E o indivíduo era extremamente completo. Tinha todas as habilidades possíveis, desenvolvidas, uma capacidade de observação muito grande, que levou ele a várias descobertas importantes. Bom, com certeza, quem teve a honra de participar dessa exposição, que terminou agora no Miss Experience, fantástico, mostrando toda a obra, toda não, porque é impossível mostrar toda a obra dele, mas uma boa parte da obra do Da Vinci, se deparou nesse espaço especificamente com aqueles desenhos de órgãos do corpo humano. Eu não entendo nada de anatomia, mas praticamente perfeitos. Para um profissional de saúde, um médico, um pesquisador, um cirurgião, que está acostumado a ver as entranhas do corpo humano, qual é a sensação de ver essa obra do Da Vinci, o que ela traz de informação, inclusive profissional? Na verdade, vale um pouco a pena a gente entender a época histórica. A época pré-iluminismo, que foi a época que ele viveu, é uma época que a Igreja Católica condenava dissecções de cadáveres. E na época que ele viveu, já havia um pouco de abertura para isso, por causa das luzes, da ciência, do conhecimento. É por isso que chama de renascimento. Isso, é o renascimento, é o século das luzes. Que ele nasceu bem no meio desse movimento. E o mestre dele, que ensinou pintura e escultura, pedia para que ele dissecasse corpos para que pudesse utilizar nas suas obras. E ele foi muito além. Além da parte externa do corpo humano, da parte muscular. Na exposição, havia uma sala toda com desenhos que ele desenvolveu, desde esqueleto, músculos, até a parte interna. E aí, para a urologia, é extremamente importante entender. Todos os órgãos genitais, a próstata, a bexiga, o rim, a uretra, muito bem desenhados, muito bem delineados, com uma precisão muito grande. Que era o que caracterizava ele. Ele era um cara muito geométrico. Ele olhava com olhos geométricos. Que é a mesma coisa que o homem vitruviano. Que é aquele clássico com os braços abertos. Todo ele é proporcionalizado. Ele acreditava na teoria que o homem tinha proporções perfeitas. Então, extremamente interessante os desenhos anatômicos do Da Vinci. E, com certeza, você falou aí dessa questão da precisão geométrica. Ele tinha um estudo de matemática fantástico. Ele misturava com a criatividade, com a arte, com os desenhos. Isso aí deve ter colaborado muito no desenvolvimento, não só da medicina, mas também de outras ciências. A gente viu a engenharia, porque ele projetou metralhadora, canhão, submarino, helicóptero, escafandro, roupa de mergulho, uma série de outras coisas. Armas e também veículos, além da questão estética ou da questão anatômica. Ele, com certeza, foi vital para o desenvolvimento de todas as ciências. Na verdade, ele tinha uma capacidade de observação muito grande. Ele sempre associava a física, as leis da física, a coisas práticas, a resoluções práticas. Ele dizia que a simplicidade é a coisa mais importante que o homem pode ter. E que também não adiantava só prestar atenção, que tinha que agir, que tinha que resolver problemas. Então, ele era um indivíduo que resolvia problemas. Fez várias coisas com relação ao ar, como você mesmo já falou. Protótipos que praticamente só faltou desenvolver o avião, toda a ideia de como voar. Ele observava muito o voo dos pássaros para poder desenvolver isso. Com relação à água, observava muito o comportamento dos peixes, dos animais aquáticos, para desenvolver o escafandro, outras coisas que ele desenvolveu. A questão de roldanas. Então, ele era muito observador com relação à física e aí desenvolver outras coisas baseadas nas leis da física. Então, acho que foi o grande legado que ele deixou, o da observação, que é a grande lei da ciência. A primeira grande coisa é você observar o fenômeno e depois você tentar arrumar uma solução para problemas que esses fenômenos podem causar. Eu vi que você trouxe um livro aí, o Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, dá até para a gente mostrar alguma coisa. O que se destaca de todo esse trabalho aí do da Vinci? Na verdade, tem a parte toda de anatomia. Ele explica a Santa Ceia muito bem, como mostra no filme do Código da Vinci. Que, aliás, o pessoal já pode voltar a ver, ela estava reclusa porque passava por uma restauração, naquele museu lá em Milão, né? É Milão, é isso mesmo. Que é o original da Santa Ceia, que é algo fantástico, é numa igreja. Quando eu estive em Milão, estava fechado, a gente não conseguiu visitar. Mas já está aberto quem for para lá e quem for para Florença, onde ele... É, na verdade, uma pena que já terminou a exposição, né? Porque a experiência imersiva que você tem quando você entra naquela sala de pé direito alto, com projeções na parede que parecem os edifícios de Florença, quem foi a Florença, quem conheceu o Rio Arno, a Galeria Ufize, o Duomo e aquelas músicas maravilhosas da época medieval, você praticamente se sentia realmente imerso no universo dele. E aí foi explicando o Homem Vitruviano, a Santa Ceia, o Cavalo de Esforza, que acabou não sendo realizado, todo o material para ele acabou em armas para guerras. Ele trabalhou como um construtor de armas também, foi um dos empregos que ele teve. Só para não falar que ele era perfeito, o Leonardo tinha a fama de não terminar os trabalhos dele. Na verdade, ele dependia muito de recurso, né? Ele tinha as ideias, né? Ele teve muitas anotações e muitos trabalhos não puderam ser concluídos. Aí você estava falando das galerias. Quem tem a oportunidade de ir para Firenze, a gente, graças a Deus, teve essa chance, né? Florença. Tem gente que fala Florença, Firenze é a mesma coisa. Mas vê de perto a escultura do Davi. E ficar observando cada detalhe que tem ali também, também é outro trabalho de anatomia fantástico. E tem muito a ver, porque eles eram rivais, mas assim, brigavam muito, mas faziam um trabalho. O Michelangelo também tem toda uma escola. Cada detalhe, você vê as veias no braço do Davi, a unha, até com alguns defeitos, alguma coisa. Mas fazer aquilo numa estátua. Na verdade, a rivalidade era pela questão dos marchands, para ter o financiamento para poder fazer o trabalho. Eu acho que, intelectualmente, eles não eram adversos, mas eles tinham que lutar pelo mesmo recurso. Ser contratado para pintar, para fazer esculturas, para poder manter a arte deles. E aqueles bulevares de Florença, do Michelangelo, do Da Vinci e do Maquiavel, que é um outro gênio que surgiu ali da política, do entendimento do ser humano. Firenze, realmente, é um lugar fantástico. E a exposição mostrou muito desse ambiente que ele viveu, da época que ele viveu. E o médico fica encantado com os desenhos anatômicos, com as ideias. Tem muito de física, de química na medicina, que ele observou muita coisa. Muito boa a citação do Maquiavel também. Hoje mesmo eu estava pensando nele quando eu vi... A gente está falando de arte, que eu vi o discurso da Regina Duarte como secretária de Cultura. E ela lembrou muito o Maquiavel, já entrando, demitindo 100 pessoas. E o Maquiavel falava nos textos dele, se tiveres que fazer a maldade, faça logo de cara. Então, a Regina Duarte, para falar em arte, já lembrou bem o Maquiavel. Na verdade, fazia parte da deposição do governo anterior, da entrada do novo governo, cortar a cabeça de todos que pudessem, não deixar nada, de todos que pudessem causar algum problema para o governo. Então, isso é uma ideia bem antiga, dos povos antigos italianos, que é onde a obra, onde ele desenvolve todo o raciocínio dele. E a gente viaja quando começa a falar em arte. Então, é óbvio, eu nem sei se ainda passa ou tem algum recall na televisão, do desenho das tartarugas ninjas, que quem teve filho aí na década de 80, começo de 90, sabe muito bem. E um desenho inspirado nos quatro gênios aí da arte italiana, o Leonardo, o Rafael, o Michelangelo, o Donadere. E a gente vê tudo isso lá em Florença, nas galerias de arte. E também para a meninada que está indo para a escola agora, que está aprendendo, começando a entender, é legal ter essa referência, porque, com certeza, todos eles vão se tornar cidadãos melhores. Na verdade, foi uma época de ouro, do conhecimento da ciência, uma época antropocêntrica, onde o homem era o centro do universo, onde a arte greco-romana predominava. Então, são pinturas e esculturas perfeitas, exatamente como o corpo humano é. Você estava falando do homem vitruviano. Dá para explicar um pouquinho? Porque, para quem é leigo na anatomia, aquele desenho redondo, que mostra as proporções exatas. Tem aí, se estiver aí, pode... Olha ele aí, olha ele. Pode até mostrar para o pessoal. Depois a gente bota a imagem. E tem o braço para cima, o braço de lado, as pernas. Dá para explicar um pouquinho o que ele pretende mostrar com essa obra aí? A primeira coisa é assim. Perceba que o tamanho, o comprimento, tocam o quadrado e o braço aberto toca o quadrado e o círculo. O quadrado é a parte física, o círculo é o espírito. Eu já pensava nisso, que é o equilíbrio do corpo. Outras coisas são as proporções. Aqui tem todas elas. Um exemplo. A palma da mão tem a largura de quatro dedos, um pé tem a largura de quatro palmas. A altura do homem é a altura de quatro cóvados, portanto, 24 palmas. Quer dizer, ele tinha uma proporção. Obviamente que os homens têm proporções diferentes, racialmente diferentes. Mas ele acreditava que havia uma correlação entre o tamanho da cabeça, o tamanho do braço, o tamanho do tronco. Isso para a maioria dos homens. Isso tudo são observações feitas nas dissecções dele, medindo ponto a ponto do corpo humano. Para ele poder criar essas proporções. Obviamente hoje você poderia falar em média e desvio padrão de dados. Mas ele tinha a ideia de que existe realmente... Obviamente que as pernas têm que ser maior que o tronco e maior que a cabeça. As pernas dão quase quatro vezes a cabeça, o tronco. Então ele tinha muito essa ideia de geometria do corpo humano. E o equilíbrio entre o corpo e a alma. Então essa obra é sensacional. Enquanto você passava aí, eu vi uma outra obra dele, que é essa, todo mundo fala, todo mundo tem reproduções até aqui no seu consultório, que é a Mona Lisa, que tem todo um mistério em torno daquele sorriso. Não sei se a gente consegue pegar aí... Olha aqui a Mona Lisa. Pode virar com a página aberta. Na verdade, a Mona Lisa foi pintada em várias camadas. E na exposição mostrava bem isso, as várias camadas. Ele foi mudando a expressão dela, a coloração foi modificando. Foram várias coisas que foram sendo feitas no tempo para que tivesse exatamente as cores que tinham, a questão toda da geometria do olhar, de você poder olhar ela em ângulos diferentes e ela estar olhando para você. Exato. Então tem todo esse mistério que foi criado. A história da sobrancelha também. Tudo, tudo, a expressão do rosto. Houve até uma época que se discutiu que falava que isso era um autorretrato dele, como ele se via. Várias teorias, que era a Dioconda mesmo, a esposa do comerciante. Tem várias coisas que são colocadas aí, mas você percebe que a expressão do rosto modificava. Aqui os desenhos anatômicos, olha que coisa maravilhosa, musculatura. Isso aqui parece um Atlas do Sobota. Quer dizer, o Sobota fez colorido, fez em desenho maior, mas tinha as anotações. Mesmo um útero com feto dentro, quem permitiria fazer uma dissecção de uma mulher com feto dentro? Então isso foi muito dessa época. Os desenhos fantásticos. Maravilhosos. Professor, a gente ficaria aqui um mês falando disso e não teria assunto, mas infelizmente o tempo de televisão é curto. Tem algum detalhe que a gente pudesse ressaltar para concluir esse bate-papo muito gostoso aqui? Eu acho que a mensagem que fica para as pessoas é prestem mais atenção, observem mais a natureza, as leis da natureza, o que as pessoas falam. Tente filtrar disso o melhor para você e tente resolver os problemas. Não fique só olhando esses problemas acontecerem e deixe esses problemas tomarem conta. Eu acho que foi o grande legado que ele deixou foi resolver problemas mesmo, observar e resolver problemas. E com certeza tudo isso acaba refletindo numa saúde melhor, numa qualidade de vida melhor, que é o que se busca aqui no seu trabalho todo dia. Exatamente. É isso mesmo. Obrigado, professor. Obrigado pela aula de arte. É isso, um prazer. Foi um bate-papo. Bate-papo gostoso. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Ouroproctor, aqui no Espaço Cerâmico em São Caetano, falou com você. Na quinta-feira passada, dia 19, eu conversei com o presidente da COPE, o Márcio Vale, a COPE Cooperativa de Consumo, que tem inúmeras lojas espalhadas pela região, e perguntei para ele como é que estava a venda de álcool em gel, inclusive em função da decisão do governador João Doria de fazer um acordo com a APAS, Associação Paulista de Supermercados. O Márcio Vale me atendeu muito prontamente, apesar de estar trabalhando home office, né, em casa, e disse que a COPE aderira a esse acordo do governo do estado com a APAS e que, a partir de ontem, segunda-feira, 23, já teria álcool em gel a preço de custo, isto é, com margem zero, cobrando apenas aquilo que eles pagam ao fornecedor. Lógico que não tem uma quantidade para todo mundo ficar levando vários frascos para casa, então vai ser uma venda limitada, mas ele me garantiu também que até o final desta semana devem estar chegando aí umas seis carretas com álcool em gel para ser vendido a preço de custo nas unidades da COPE. Uma boa iniciativa que deu bastante repercussão nas redes sociais, depois que eu publiquei isso aí, e que a gente espera que outros estabelecimentos, que outras redes também cumpram com a sua responsabilidade social de atender bem o consumidor nesse momento de crise. O estande do prédio mais moderno. O inovador do Tatuapé já está aberto. A Patriani convida você para conhecer o Platina Patriani. O Platina Patriani tem uma excelente área de lazer, em piscina com deck molhado, ducha e solário. Churrasqueira externa com forno elétrico de pizza, geladeira, chopeira e bancada em granito. Salão de festas gourmet com decoração sofisticada e espaço fitness completo, todo equipado. Os apartamentos da Patriani têm inúmeros diferenciais que valorizam ainda mais o projeto. Vem comigo conferir de perto. A varanda gourmet é entregue nivelada com a sala. Se você quiser, ainda pode remover a testeira, integrando totalmente os ambientes. A varanda gourmet já entregue com churrasqueira completa, com grelhas, espetos, ventoinha. Aposto que você já está se imaginando fazendo aquele churrasquinho de final de semana com seus amigos, né? As salas e os quartos já vêm com ponto para a instalação do ar-condicionado, com toda a infraestrutura pronta. Um super diferencial da Patriani. A área de serviço é separada da cozinha e ambas contam com janela, favorecendo a iluminação e ventilação natural. E falando em iluminação e ventilação natural, as janelas da suíte são maiores que o tamanho padrão do mercado, melhorando ainda mais o ambiente. São tantos os diferenciais que a Patriani oferece. Vem conhecer de perto o Platina Patriani e tomar um café com a gente. Estamos na Rua Platina, número 151, a duas quadras do Shopping Metrô Tatuapé. Vem! Diante de toda essa pandemia do coronavírus, nesta semana eu ouvi os representantes das três principais associações comerciais e industriais da região, Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, e pedi uma mensagem deles gravada, né? Porque não dá para a gente fazer entrevista pessoalmente. Então, na sequência, vocês vão ver aí os pronunciamentos do vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, Walter Moura Júnior, o Valtinho, que inclusive lançou uma campanha para que as pessoas comprem nos pequenos comércios, né? Com um slogan dizendo o seguinte, opção pelo pequeno, uma grande atividade, uma grande ideia. Então, o Valtinho fala, na sequência fala o vice-presidente administrativo e financeiro da CISA, Associação Comercial e Industrial, Evenson Dotto, e por fim, o presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, Assisques, doutor Moacir Passador Júnior Utico. Vejam os pronunciamentos. Joaquim Alessi, como vai? Tudo bem? Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando no teu programa, deixando um apelo muito rapidamente em nome da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo. Eu queria pedir para a população, principalmente da nossa cidade, os consumidores, a comprarem nos estabelecimentos do seu bairro, a comprarem no pequeno estabelecimento, na mercearia, ajudar esse pequeno comércio que realmente vai sofrer, estará sofrendo muito nesse período, tendo em vista que são comércios de menor porte e que estão fadados a fecharem. Infelizmente, nós estamos passando por uma crise que esse vírus, esse vírus é um vírus que adora aglomeração de pessoas, esse vírus é um vírus que realmente veio para mudar, não só a nossa rotina, mas mudar a vida de nós e temos que nos adaptar. Então, eu reitero esse pedido, essa solicitação, compre no bairro, compre próximo à sua rua, prestigie o comércio local de onde você mora, ajude esses comerciantes, ajude a população para que a gente saia rapidamente desta crise do coronavírus. Muito obrigado. Olá, aqui é o Evenson Dotto, eu sou vice-presidente administrativo e financeiro aqui da CISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Eu venho falar para vocês algumas dicas do que a gente pode, para o comércio, a indústria e o prestador de serviço, como é que nós podemos passar por esse período aqui de coronavírus aí que se estima vai levar alguns meses, principalmente agora, nesses dois, três meses aí que vão ser grandes e grandes turbulências no mercado. Presta bastante atenção no seu fluxo de caixa. Veja, analise, veja todo o dinheiro que tem para você entrar nos próximos dois, três meses e tudo o que tem para sair também nos próximos dois, três meses. Cuidado com as compras que você vai fazer para o seu estoque. Reduza, analise, verifique, mude seu horário de trabalho, se possível, o horário de funcionamento do seu comércio, do seu prestador de serviços, da sua indústria. Adapte-se, faça suas adaptações, é extremamente importante. Negocie e renegocie, você e todos os outros estarão passando pelo mesmo problema. Então, peça prazo, peça desconto. E você que tenha condições de dar prazo e de dar desconto, é o momento de todos nós estarmos trabalhando juntos e passarmos esse grande problema aí, essa turbulência. E com a ajuda de todos e a colaboração de todos, o Brasil vai conseguir superar. E aqui em Santo André, a gente trabalhando bastante, também vai conseguir superar e vamos passar e vamos contar apenas histórias e tirar experiências desse período turbulento. Obrigado. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Hoje a palavra ou a preocupação é vital. É a vida das pessoas. Isso é o que nos preocupa em primeiro lugar. Vamos ter cautela, vamos tentar respeitar, não sair de casa, tomar as cautelas necessárias. Isso até eu diria que é redundante. Agora, o que me preocupa é o dia de amanhã. Como empresário, como representante da classe empresarial, o que me preocupa é o dia de amanhã. O day after, né? Bonito. Nome de filme. A questão é como vão sobreviver as nossas empresas. O que vai acontecer? Ontem, eu vim no noticiário, um comentário sobre planejamento. Bonito, né? Planejamento é aquilo que a gente elabora com todo cuidado e não conclui. Muitas vezes não conclui, a maioria das vezes não conclui, por motivos adversos. Pois bem, hoje nós estamos diante da adversidade. Nós estamos num túnel escuro que ninguém sabe para onde vai esse túnel. O que vai acontecer? É difícil. Emitir uma opinião é difícil. Tomar uma decisão é difícil. Eu diria que o principal conselho, que para mim é regra vital, vital, regra número um, é que o pânico é o pior dos conselheiros. Não entre em pânico. O pânico vai levar a fazer bobagens. Vou fazer estoque, vou fazer bobagem. Esqueça. Para. Reflete. Na hora do susto, a reflexão é a solução. Então vamos com calma, vamos ser coerentes conosco mesmo e respeitar os demais. E vamos nos preparar ao dia de amanhã. Nossa instituição está de plantão, revezamento, ok? Tentando ajudar vocês. Um grande abraço. Saúde a todos. Olá pessoal, sou o Milton Júnior, diretor técnico da MB Luce. Estou aqui hoje para falar do coronavírus e o que a empresa vem fazendo para minimizar os riscos para nossos colaboradores, fornecedores, clientes, enfim, para a comunidade como um todo. Algumas inanças ações foram tomadas em nossos escritórios e outras em canteiros de obras. Nos nossos escritórios, 80% dos nossos colaboradores estão em home office a partir do dia 19 de 3 de 2020. Nossos clientes poderão ser atendidos via canal cliente disponível no site da MB Guce pelo WhatsApp 011-97527-3015 ou ainda pelo e-mail saque-arroba-mbguce.com.br Nossas obras continuam, porém com toda a orientação para minimizar os riscos e precaução para os nossos colaboradores, engenheiros, fornecedores e distribuidores de materiais de construção, como distanciamento entre os colaboradores, higiene constante nas mãos, álcool gel disponível em todos os locais estratégicos da obra, uso restrito dos elevadores e crevalheiras, enfim, várias atitudes que visam minimizar os riscos para esses colaboradores de obra. Todas as reuniões com fornecedores serão feitas online. Estamos conversando com todos para minimizar os impactos. Não deixaremos de atender nossos clientes, fornecedores e investidores, mas faremos de forma segura e online. Tudo isso para garantir que nossos imóveis sejam produzidos e entregues com a qualidade em MB Guce que você já conhece e confia. Nossa equipe de vendas continua à sua disposição. Você poderá ser atendido através do WhatsApp comercial 011-98823-4590. Todos os nossos websites estão preparados com todas as imagens, hot sites, tour virtual de plantões, que você poderá acessar através do nosso site www.mbguce.com.br. A MB Guce sempre foi e sempre será uma empresa otimista, que sempre venceu diversos desafios. E esse será superado pela empresa e por todos nós, com certeza. É isso que desejamos ao país, à cidade, ao Estado, ao planeta. Saúde e paz para todos. Legenda Adriana Zanotto